Curtindo o carnaval bem tranquilo e com os doguinhos. Eita, fresco. Eita, eu tô com um pouquinho de medo, ou não. Eles são fofinhos, os fritos. O que você quer? Ir pra praia. Ir pra praia, tio. E o seu pai deixou? Aham. Aí eu tô com a brinquiça de ir pra praia. Olha, a praia é deliciosa. A gente tá praia. Ai, meu Deus, obrigado por nos promocionar tanta coisa linda. O que foi que você achou, tio, aí? Uma coxinha? Eita. Vem aqui. Bora, bora. Bora, bora. Agora deu, hein, pra cuidar do filho dos outros. O carnaval. Bora. Vamos andar pra praia com ele. Então tu mandou alguém de coco, tava ali naquela rede. Pega, pega uma coxa pra mim. Ai, que delícia do lugar, ó. Para isso. Ai, ai, tropecei, tropecei. Ai.